Exatamente isso, eu quero expressar para você qual é o efeito da sua adoração. Você sabia que a sua adoração, ela pode mudar circunstâncias, situações que você está vivendo? Eu quero basear este versículo da Bíblia aqui para você. Capítulo de número 8, versículo de número 1º de Mateus. A Bíblia diz que logo depois que Jesus desce do monte, um leproso, ele vem adorando. E as palavras daquele leproso eram, Jesus, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Olha a vontade de Jesus para ele. A vontade de Jesus era, quero ser limpo. Mas observe nas palavras do leproso. O leproso diz assim, Jesus, se tu queres, aqui você vê a vontade de Deus para a vida de uma pessoa que está passando por um momento difícil, como uma enfermidade. Jesus disse para ele, eu quero que você seja limpo. A minha vontade é que você seja livre deste mal. Então, a partir de agora, eu te revelo aqui um dos maiores segredos para você obter milagre na sua vida. Qual é? É adorando a Deus. Adore a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação que você esteja passando. Aquele leproso adorou e ele foi curado por Jesus através da expressão da sua adoração. Ele disse, Jesus, debaixo da tua vontade. Se é a tua vontade, eu quero ser limpo. Eu quero que o Senhor cumpra a tua vontade. Que o Senhor conclua a tua vontade em minha vida. E Jesus disse para ele, quero ser limpo. Então, a partir de hoje, saiba que a sua adoração, ela pode mover o coração de Deus e mudar esta situação em que você está vivendo. Não deixe de compartilhar, de nos seguir, de comentar logo abaixo deste vídeo aí. Deus possa abençoar a sua vida.